Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal desse marido comigo, João Francisco Galera, estou aqui na cozinha da minha casa mais uma vez E hoje eu vou fazer uma experiência Então galera, eu comprei esse milho de pipoca aqui pra microondas Pra mim poder assistir um filme aqui no meu telão Projetado pelo meu smartphone E só que eu não tenho microondas E eu vou fazer o teste, se eu consigo focar ela aqui no nosso forninho Mostrar aqui pra vocês No nosso forninho que fez sucesso aqui no nosso canal Fizemos abrindo a caixa dele Fizemos aí o teste com ele Todos os vídeos estão aqui no canal É só vocês olharem no vídeo Nos demais vídeos aqui no nosso canal Que você vai conferir o nosso forninho Show de bola E agora galera, já deixa comentários aí Antes de eu fazer a experiência Se vocês acham se vai dar certo Sim ou não Deixa os comentários aí Pra mim saber que vocês viram o vídeo até aqui Estão viram o vídeo até o final E já deixa like Se inscreva no canal se não for inscrito Da camurazinha Nossa meta são 10 mil inscritos até o final do ano E vão chegar Com certeza vão chegar Graças a vocês É grátis É só clicar aí Rapidinho E inscrever no canal Não custa nada É rapidinho E vai ajudar E muito a gente A fazer os conteúdos E apostar mais coisas Galera E pra poder fazer essa obra aqui Eu já deixei o forno Já aquecendo Ele está aquecendo aqui 20 minutos a 150 graus E quando ele tocar a campainha Que já está Já deu os 20 minutos Eu vou colocar a pipoca E vou colocar mais tempo Vamos ver se poca ou não poca Deixa nos comentários Poco ou não poca Hashtag Se vocês acham que é a pipoca histórica Coloca aí Nos comentários Hashtag Poca Se vocês acham que não é história Coloca aí Hashtag Não poca Beleza galera Só um momentinho Enquanto ele pré-aquece E já volto Fazer o meu teste aqui Porque eu gosto muito dessas pipocas Mas eu não tenho micro-ondas Eu não vou comprar micro-ondas Só pra pipoca Já coloquei meu forno Que a gente faz muita coisa aqui A gente assa Tosta Gratina Grelha É Faz tudo com ele Isso aí galera Um minutinho só e já volto Aí galera Já deu tempo aqui Deu pré-aquecer o nosso forno E quando estava pré-aquecendo lá Eu estava lendo aqui na embalagem Não encontrei nenhuma descrição Falando que é pra usar em forno a gás Forno elétrico Canto em um Essa pipoca Essa embalagem foi desenvolvida Exclusivamente Para usar em micro-ondas E eu vou ver o que vai acontecer aqui Por isso merece muito like Muito compartilhamento Vamos lá então Se vai dar certo ou não É a primeira vez que eu estou fazendo Eu não fiz um pré-vídeo Para ver se dava certo ou não Já estou colocando aqui de vez Então abri aqui o nosso forno Está super quente aqui Vou ficar até um pouco afastado No micro-ondas No micro-ondas aqui tem um lado dizendo Esse lado é pra cima E esse lado aqui é pra baixo Aqui no forno eu vou colocar o contrário O lado de... Vou colocar o meu jeito Pode dizer É só colocar ali dentro No centro Deixar no centro aqui Fechar o forno E vamos ver O que vai acontecer Agora eu vou voltar A ligar o forno aqui De novo E eu estou colocando aqui Galera A 150 graus E o tempo ali Não importa O que importa mais É a pipoca estourando Acabou de estourar Você desliga E vamos ver o que vai dar aqui Galera Até agora nada Vou deixar até aceso Para nós ver lá dentro do forno Até agora não tenho reação nenhuma E está aí Vou deixar aqui em 10 10 minutos Só para eu ter uma noção de tempo Beleza Só para ter noção de tempo mesmo Vamos esperar Galera Começou a dar os primeiros pipocos Começou a dar os primeiros pipocos Está dando certo Aí galera Já deu o que o tempo É para eu de pipocar Agora vamos ver Como que está o nosso Nossa pipoca aqui No forno elétrico Tirar aqui Hum Cheirinho de manteiga muito bom Hum Muito quente Ainda está pipocando aqui Ainda galera E vamos ver Nosso resultado Gente Está aqui Ela estourou bastante E vamos ver Deixa muito like Muito comentários Deixa eu pegar até uma vasilha Para a gente poder Jogar Para a galera ver E rufa os tambores E vamos ver o resultado Aí Olha O mesmo pacote Vou abrir Gente Ó Deu Deu mais ou menos certo Porque assim Ó Não pôcou tudo É Isso é só questão De ajustar o tempo Né E a temperatura Mas deu Mais ou menos certo Que vai aqui dentro O que acontece Ela pôca Com uma velocidade menor Do que o forno microondas Então galera Vocês viram aí Que não deu certo Eu pôcar a minha pipoquinha No forno elétrico Que ela é específica Para microondas Mas eu não sei Se a temperatura Se for o tempo Porque ela começou A pôcar direitinha Mas não pôcou tudo de vez Então as primeiras Como ficou mais Exposta a temperatura Queimou Algumas dá para recuperar E comer Mas ficou com gosto De queimado Por causa das outras Né Então Vou ficando por aqui Nesse vídeo Que não deu certo E eu vou ajustar A temperatura Vou ajustar o tempo Aqui do forno Que ainda vou conseguir Fazer a minha pipoca Nele Beleza Deixe seus comentários Se inscreva no canal Se estiver chegando agora E deixe sua sugestão De vídeo E eu vou ficando por aqui Espero vocês No próximo vídeo Tchau Deixe eu jogar essa pipoca Aqui fora Que não serve para nada